E neste vídeo eu vou te ensinar a como importar iPhones totalmente selados Direitamente dos Estados Unidos Pessoal, eu sou o Alberto Miguel E sejam todos bem-vindos ao canal Quem ainda não for inscrito, inscreva-se no canal Apertando no botão inscrever-se logo abaixo Deixa o like, ativa o sino das notificações Que é para receber as notificações de todos os vídeos que eu soltar cá no nosso canal Pessoal, no vídeo de hoje eu estarei ensinando a vocês A como encontrar aqueles iPhones totalmente selados na caixa iPhones totalmente selados diretamente dos Estados Unidos Todo mundo sabe que a origem americana é a melhor que existe no quesito iPhones No quesito eletrônicos Então pessoal, vocês vão aprender comigo a como importar ou encontrar iPhones totalmente selados Direitamente dos Estados Unidos Pessoal, sem mais enrolação, vem comigo para o vídeo, para a tela do meu celular Mas antes de tudo, eu aproveito e lembrar a todos vocês Que as vagas disponíveis para o curso ou mentoria de importação estão ainda disponíveis Ainda temos vagas disponíveis para você que quer aprender a importar do zero Direitamente dos Estados Unidos Pessoal, você que quer aprender a importar produtos dos Estados Unidos Começar um negócio e ganhar uma renda extra Uma boa renda extra Eu tenho a certeza que será uma boa renda extra para todos vocês Então, deixa uma mensagem no meu Instagram ou no meu WhatsApp Que eu ensinarei vocês passo a passo de como importar produtos diretamente dos Estados Unidos Melhor do que começar sem saber é começar com a ajuda de um profissional Que sabe realmente da matéria Pessoal, então o curso está em promoção pessoal O valor anterior era de 15 mil quesitos e agora está a 12.500 quesitos Pessoal, vou passar aqui algumas imagens de alguns alunos meus Que optaram por fazer o curso comigo Então, não perca o seu tempo Deixa a sua mensagem no WhatsApp, Instagram Onde quer que seja Que vai estar aqui na descrição o link pessoal Que eu vou te ensinar a importar do zero pessoal Sem mais enrolação Vem comigo para a tela do meu celular Então pessoal, estamos aqui na tela do meu celular Desculpem as notificações que foram caindo Pessoal, vamos aqui entrar no nosso eBay Vamos entrar aqui no eBay Para podermos encontrar O eBay será a plataforma que nós vamos usar Para encontrar os iPhones selados na caixa Pessoal, hoje eu vou vos ensinar o truque Para encontrarem os iPhones selados dentro do eBay Pessoal, basta vir aqui em pesquisa E pesquisar pelo iPhone que você deseja Eu vou pesquisar pelo iPhone XR Que é o mais usado aqui em Angola E mais comercializado principalmente pelos importadores Que estão a fazer o negócio pessoal Então, vamos aqui apertar em Pesquisar pelo iPhone XR Pesquisar pelo iPhone XR Meter Unlocked Unlocked Quem ainda não sabe sobre isso Aconselho a adquirir a formação de importação pessoal Então, vamos aqui Então pessoal, quem não sabe sobre isso Eu aconselho a adquirir logo, 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 logo A mentoria de importação pessoal Porque não deves começar sem saber Como importar devidamente Corretamente Então, se você quer um acompanhamento devido Saiba que eu estou a dar a mentoria de importação pessoal Vamos aqui pesquisar pelo iPhone desejado Meter Unlocked E depois apertar em buscar Pessoal, tão logo que apertarem em buscar Aqui vai ter muitos iPhones Tanto é que o eBay tem diversidade de iPhones Então, esses iPhones que estão aqui não nos interessam Vamos vir aqui em filtrar Está aqui filtrar Apertamos em filtrar Aqui onde está estado É o que nós queremos pessoal Nós vamos clicar em estado E está aqui A opção que nós queremos É esta A última Novo Se vocês darem conta Aqui novo Vem uma frase Por baixo Sublinhado Não usado Não usado Não aberto Na embalagem original Quer dizer que o telefone não é usado E não é aberto É diretamente da embalagem original pessoal Do produto Então vamos pesquisar aqui Não queira dizer que só tem iPhone XR Novo na caixa A pessoa tem diversos iPhones 11 Pro Max 15 Pro Max 14 Pro Max Entre outras pessoas Então vamos aqui selecionar O novo E pesquisar Vamos esperar Aqui estão todos os iPhones Que vêm na caixa Né pessoal Podemos encontrar Ele já Aqui E também vou deixar um outro truque Então logo que fizeres isso Aperta de novo em filtrar E em vez de ver todos os anúncios Aperta em comprar já Aqui onde está formato de compra Clica em comprar já E depois pesquisa Pessoal Esses são os iPhones Que estão Né Ou que vem na caixa Direitamente selado Dos Estados Unidos Pessoal Então vamos aqui pesquisar Qual nós desejamos Né Qual nós queremos comprar Vamos ver este aqui Como podem ver Está aqui iPhone XR Selado Na caixa Nunca antes aberto E esse vendedor Tem várias quantidades Só para dar em conta Que não é recondicionado Pelo preço De um iPhone recondicionado Que nós podemos comprar Ou costumamos a comprar Aqui no ebay Não é este Então pessoal Essa é a forma De você encontrar Um iPhone selado Dentro do ebay Pessoal Então vamos aqui Pesquisar por um outro selado Tem diversos iPhones Aqui no ebay Então cabe a ti Escolheres O pretendido por ti Este também é selado Tem embalagem Dentro do ebay Celado pessoal Pessoal Este canal Eu tenho a certeza Que ajuda Muitos inscritos Muitas pessoas Que assistem os vídeos E não são inscritos No canal Então peço Desde já Que se inscrevam No canal Ativem o sino Das notificações E deixem um like Que é muito importante Vamos fazer o mesmo Vamos filtrar Estado Vamos meter novo E aqui vamos apertar No formato de compra Vamos meter comprar já Tem muitos truques Dentro do ebay Que vocês tem que aprender E precisam aprender Pessoal Isso será possível Se vocês acompanharem O canal Ou se adquirem A mentoria Ou a formação Comigo pessoal Como os outros As outras pessoas Fizeram Então aqui temos Outro iphone Celado Totalmente Só que essa aqui Não é unlock Vamos pesquisar Unlocked Ou desbloqueado Vamos ver este Temos aqui Está aqui Totalmente Celado Como podem ver Pessoal Vamos pesquisar Por um outro Tem muitos Mas muitos Iphones selados Dentro do ebay Pessoal Então Cabe a vocês Saberem fazer A escolha correta Do iphone desejado Como podem ver Está totalmente Selado Embalado Com aquelas folhas Novas Que você como dono Novo 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 Você que vai abrir E tirar Essas Essas embalagens Pessoal Então É isso pessoal Que eu queria mostrar A todos vocês Espero que vocês Tenham gostado Está aqui mais um iphone Tem muitos Iphones selados Dentro do ebay Pessoal Cabe a vocês Saberem usar Essa técnica Que eu vos ensinei Que vão encontrar Corretamente Os iphone selados Que é para poderem Comercializar Tem alguns clientes Que querem mesmo Iphone selado E não Os recondicionados Então já sabem Onde encontrar Estes iphone Pessoal Então Brevemente Se esse vídeo Tiver muitos Mais muitos likes E eu der conta Que vocês realmente Estão se inscreveram No canal Eu vou soltar Um vídeo Um outro vídeo Com outro site Também mostrando E ensinando A como encontrar Iphones selados Em um outro site Esse vídeo Aqui é destinado Somente ao ebay Porque o ebay É uma das plataformas Se não a plataforma Que eu mais uso Para importar Pessoal Então É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixem o like Que não me deixou Inscreva-se no canal Lembrando que Para você importar Produtos dos estados unidos Estando em angola Precisa de uma Redirecionadora E para cadastrar-se Na redirecionadora O link estará Na descrição Do vídeo Pessoal Então Corre na descrição Do vídeo Inscreva-se Ou cadastre-se Na redirecionadora Que é a shipito E vai ter um endereço Nos estados unidos O endereço Você vai cadastrar Aqui no ebay E poderás fazer Corretamente A compra Para quem não quer Estou do trabalho E quer um acompanhamento De vídeo Adquira já A formação Ou a mentoria De importação Comigo pessoal Que está em promoção No valor de 12.500 Coisas Para todo mundo Que vive em angola Pessoal Pessoal Quem curtiu do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Tenho certeza Que esse vídeo Ajudou muito Mas muita gente Do outro lado Então deixa o seu like Não se sinta Com receio De ajudar o canal Porque eu tenho certeza Que esse canal Os ajuda muito Então ajudem também A mim Deixando o like Inscrevendo-se no canal Ativando o sino Das notificações Para o youtube Te notificar De todos os vídeos Que eu sou Estar cá No nosso canal Pessoal Esse canal É destinado A todo mundo Que quer aprender A importar Do zero E não Só Pessoal Eu também Dou mentoria Então corre lá No meu instagram Ou no meu whatsapp Que está aqui na descrição Que é para você solicitar A sua vaga Na mentoria Pessoal Então é nós Tamo juntos Muito obrigado Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Até o final Muito mas muito obrigado Nos vemos no próximo vídeo Eu sou Alberto Miguel Valeu